This DJ is so funky man! Então vamos lá pessoal, tá falando um pouquinho deste incrível jogo que estava parado Estava parado assim, entre aspas, não estava tendo atualizações Mas o Igor juntamente com o Bruno, os amigos dele lá, estava desenvolvendo o game O projeto estava em... Estão trabalhando no jogo, porém não atualizando Vocês veem que o game foi lançado até na Play Store, porém não teve atualizações O game estava parado, agora está fazendo uma versão completamente nova O que vai ter nessa versão nova? Vai ter um mapa, o mapa será novo, com ambientações muito melhor Como vocês estão acompanhando nessas fotos, olha só que bonito que vai ser o mapa aqui do jogo De excelente qualidade, com a vegetação, com a ambientação muito melhor Vocês podem ver com umas modelagens de casas, ruas, muito top mesmo, gostei, curti bastante E pelo que ele falou, a física será uma nova para você ter uma boa jogabilidade quando estiver jogando E os carros, vocês devem estar curiosos para os carros Rodrigo, vai ter carros novos? Vai ter vários carros novos? E vai ter só, tipo assim, um, dois carros? Não, vai ter mais de cinco carros Vai ter muitos carros brasileiros focando sempre nos principais carros clássicos, né? Os antigos Como vocês estão acompanhando nesse vídeo, olha só que bacana Temos aqui um Corsa, né? Um Corsa já é um carro mais atual E do outro lado temos ali um Golzinho, é um Golzinho mesmo? É um Golzinho quadradinho, um quadradinho Vocês estão vendo aí os detalhes, olha só que bacana a modelagem, né? Desse Corsa e também desse Golzinho Mano, esse goleto aí é de milhão atrás, hein? Olha só o goleto aqui, antigasso, velho Mas tá show de bola mesmo, ó As rodas ali, ó, show de bola, curti essas rodas Rebaixado, né? Pra deixar aquele estilo top A gente tá curtindo o rolê Olha só os detalhes da modelagem, né? Tá incrível, olha só Tá bem bacana mesmo Então aqui no jogo vai ter alguns carros mais atuais Mas os principais carros Vai ser carros antigos clássicos Vai ter um Fusquinha aqui, mano Com um motozão Um turbo Vocês vão ver que loucura que ele vai ser Então tá bem bacana Então assim, eles estão trabalhando no jogo Fazendo, né? Os ajustes finais Pra tá lançando Quando que vai ser esse lançamento? Se eu não me engano Vai ser ainda esta semana Até o próximo final de semana Essa nova versão do jogo Já estará disponível Pra vocês estarem baixando, ó Continuando ver detalhes aqui do carro Olha só que bonita agora A parte interna do interior Ó, interior todo detalhado O volante ali, ó Dá pra ver o surf, né? Deixando naquele estilo bacana Vai ter câmera em primeira pessoa Funcionando, como vocês estão notando Tomara que os espelhos e retrovisores Fiquem funcionando, né? Bacana pra você tá curtindo o rolê, ó É em grande estilo O carro se expõe Tá notando que a câmera está girando Vocês podem ver que o carro Está todo detalhado Tudo O banco Vocês veem o detalhe dos bancos É, o painel ali O velocímetro É, a marcha ali O pedal Os pedais O acelerador O freio e embreagem Então tá bem bacana mesmo Esse capricho, né? Que a gente tá tendo com o jogo Pra ter deixando O mais real possível E assim, tá demorando um pouquinho Pra sair Como ele mesmo citou No canal dele, né? Que gravou o vídeo Falando Se você não inscreveu no canal dele Se inscreva O link tá aqui na descrição, né? É o canal lá De Fusca com o Eagle Se inscreve lá, mano Cara, gente boa Faz uns vídeos da hora Vocês vão estar curtindo bastante Então ele até comentou lá Ele tá demorando um pouquinho Porque ele tá trabalhando Bastante no jogo, né? Deixando os carros Mais reais possíveis E também Quando vocês forem baixar o jogo Já tá perfeito, entendeu? Não ter esse bug Vocês acabam encontrando Você baixou o jogo Começa aquele monte de bug Lagando Não, ele já quer que o jogo Fique perfeito Pra vocês estarem jogando Se divertindo bastante Sem nenhum problema Então é por isso Que demorando um pouquinho Mas que vai valer a pena, hein pessoal? Vai valer a pena Vai vir aí vários carros Um mapa novo Uma física nova Então realmente Vai valer a pena Tá esperando Só lembrando mais uma vez Lançamento do game Vai ser até o próximo Final de semana Já estará disponível Pra gente estar baixando Assim que tiver mais alguma novidade Eu já trago pra vocês Em primeira mão Já se inscreve aqui no canal Deixa aquele gostei Vamos deixar uma meta De 500 likes Esse vídeo Será que eu sossego? Então eu quero ver Todo mundo deixando Aquele joinha E também tá se inscrevendo Aqui no canal Que tem vídeos novos Todos os dias Eu vou tá ficando por aqui E tchau! Tchau! Tchau!